Eu tenho uma criança de dois anos e aos três meses de idade ele foi diagnosticado com uma alergia alimentar severa e foi quando eu descobri que os rótulos não são claros. A gente consome muito mais leite, soja e ovo do que a gente imagina. E nas redes sociais eu descobri a importância e a imprescindibilidade de uma rotulagem clara onde qualquer pessoa consiga pegar qualquer produto e verificar que ali existe a presença do alergia e orientar as compras de uma forma segura, sem expor a família a risco.